Neste jogo é necessário muita concentração. Você precisa encontrar os itens que estão na parte superior do vídeo na imagem. Vamos começar? Vamos começar com o primeiro desafio. Neste quarto você precisa encontrar o estojo de lápis, a mamadeira e o droni. Vamos iniciar o segundo desafio. Agora encontre no parque a flor rosa, o pássaro e a lixeira. Agora dando início ao terceiro desafio, você tem poucos segundos para encontrar o cachorro, a xícara de café e o copo de suco. Vamos iniciar o quarto desafio. Encontre nesta loja a cestinha, o batom rosa e o sapato vermelho. Agora o quinto e último desafio. Em poucos segundos encontre o skate, a pazinha e o drone. Se você gostou, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal. E inscreva-se no nosso canal.